De tempos em tempos surge algum evento, alguma produção artística que entra na mira dos fundamentalistas religiosos. E aí todo o debate gira em torno disso e quando se deu a polêmica em relação ao especial de Natal do Porta dos Fundos, eu já sabia, eu já intuía que esse seria o assunto que concentraria a raiva e o ódio dos fundamentalistas. A tal ponto que você tem um sujeito que vai até a produtora do Porta dos Fundos para tentar tacar fogo na produtora. Que está foragido agora, está na Rússia foragido. E agora o último desdobramento disso, a última coisa que se deu foi ontem quando um desembargador do Rio de Janeiro decidiu provisoriamente retirar de circulação o especial de Natal do Porta dos Fundos, retirar da Netflix. Eu vou ler para vocês aqui uma parte da reportagem do Globo de ontem intitulada Desembargador Censura Especial de Natal do Porta dos Fundos na Netflix para acalmar ânimos. E diz o seguinte aqui, o comecinho da reportagem. O desembargador Benedito Abicair, da 6ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Rio de de Janeiro, determinou nesta quarta-feira que a Netflix retire o especial de Natal do Porta dos Fundos A Primeira Tentação de Cristo, da plataforma de streaming, como antecipou o colunista Anselmo Góes. O magistrado decidiu ainda pela suspensão de trailers, making-off, propagandas ou qualquer alusão publicitária do filme na Netflix ou em qualquer outro meio de divulgação. E depois tem a decisão dele, aqui um trecho da decisão dele, no qual ele fundamenta essa censura. O que é censura, na verdade? O que ele fez foi censura ali, né? Diz o seguinte, a decisão do Abicair. Então, para acalmar os ânimos, para acalmar fanáticos, para acalmar fundamentalistas religiosos, o desembargador decidiu censurar uma produção cultural. Um esquete de humor na Netflix. Rapidamente, o ministro do Supremo, Marco Aurélio Mello, disse que vai ser derrubada essa decisão aí, que não tem amparo na Constituição, que é censura, e que censura não é permitida no Brasil. Isso aqui, essa decisão do desembargador, para acalmar fanáticos religiosos, vem numa corrente de diferentes atitudes que se deram ao longo dessas últimas semanas e meses, e talvez anos também. Uma delas, por exemplo, foi do Crivella, ao decidir que confiscaria livros de temática LGBT na Bienal do Rio. Particularmente, um quadrinho da Marvel no qual você tinha um beijo entre dois personagens meninos, entre dois rapazes. Naquele momento lá, em ato de resistência, de rebeldia, o Felipe Neto foi lá e comprou 10 mil livros de temática LGBT e distribuiu gratuitamente na Bienal do Livro. E esses não são os únicos casos de tentativa explícita de censura. Como eu falei do livro aqui, que eu tenho em parceria com a Duís de Carvalho, que está na pré-venda agora, Meu Pai, o Guru do Presidente, que a editora decidiu não publicar, a editora inicial decidiu não publicar, porque recebeu ameaças do MEC. Que a editora estava se arriscando a publicar livros com esse tipo de abordagem. Então você tem a cota editorial, junto com a 247, que compram essa briga e resolvem publicar o livro que vai sair agora, que já vai começar a ser distribuído ainda esse mês. Então são atitudes recorrentes de alas radicais fundamentalistas que estão compondo o governo, inclusive, e que querem proibir vocês brasileiros de conferir, de ter acesso a certos materiais que eles julgam ser imorais, ofensivos contra a fé, contra o cristianismo, contra personalidades da extrema direita, contra o governo Bolsonaro. Então é algo sistemático e que vai piorar, gente. Isso é só o começo. Isso é só o começo. Bolsonaro está há um ano no governo. A tendência é que, cada vez mais, abram igrejas evangélicas no Brasil, o fundamentalismo se consolide. Nesse caso, em particular, o processo foi movido por um grupo religioso católico, mas você também tem fundamentalismo religioso dentro do catolicismo. Ou seja, a tendência é que isso piore. E nesse caso, em particular, da Netflix, eu nem posso estabelecer uma relação, por exemplo, com o caso recente agora da Ludmilla, no programa da Fátima Bernardes, porque ainda nesse caso você tem, assim, é uma TV aberta, foi transmitido abertamente, você está assistindo a Globo, e de repente aparece a Ludmilla lá, e você, putz, a Ludmilla! Então é um caso diferente. Você pode até alegar que foi veiculado publicamente, sem você ter escolha de assistir ou não aquilo. No caso da Netflix, você tem que entrar na Netflix, tem que ser assinante da Netflix primeiro, você ir lá, procurar esse especial de Natal e assistir voluntariamente. Você vai lá e escolhe assistir isso. Se você não gosta do Porto dos Fundos, se você é um fanático religioso, vá lá assistir filme bíblico. Tem milhares de produções diferentes na Netflix. Você não é obrigado a clicar no especial de Natal do Porto dos Fundos e assistir. Se você é um bitolado religioso, não assista. Simplesmente opte por assistir as merdas que você gosta. Você não precisa assistir merda que você não gosta. Simples assim. Ninguém está obrigando a um crente, a um católico fanático, a assistir o especial do Porto dos Fundos. Não estão transmitindo nas escolas isso, não estão postando na televisão isso, não estão transmitindo nas igrejas isso. Não é uma imposição de ninguém você assistir ou não o especial do Porto dos Fundos. Você vai e escolhe fazer isso. E essa polêmica, essa tentativa de censura agora, o ataque que se deu contra o Porto dos Fundos, na verdade só serviu para divulgar ainda mais o especial de Natal. Eu, por exemplo, não tinha assistido o especial de Natal e fui assistir quando começou a polêmica. Embora eu até goste dos sketches deles, talvez nem eu houvesse assistido. Tem um efeito conhecido como efeito Streisand, que é quando você tenta censurar uma coisa ou proibir uma coisa, e isso amplifica a repercussão daquela coisa. que se deu com a Barbara Streisand, atriz e cantora norte-americana, que queria proibir que tirassem fotos da mansão dela nos Estados Unidos. E ao tentar fazer isso, isso amplificou o efeito e mais pessoas foram tirar fotos da mansão dela. No caso do Porto dos Fundos foi a mesma coisa. A rejeição e o escândalo e o horror e o fanatismo religioso têm amplificado o impacto disso e vai amplificar ainda mais. Esse ato de censura agora, judicial, um desembargador querendo apaziguar fanáticos religiosos vai amplificar o impacto especial de Natal. De certo modo, no final das contas, isso joga a favor do Porto dos Fundos, a meu ver. Do mesmo modo como se deu quando, no Reino Unido, fanáticos religiosos tentaram proibir a vida de Brian. Passou a se formar filas nas portas dos cinemas para assistirem o filme do Mount Python. E talvez seja a única reação possível que a gente possa ter, além das vias legais, no caso, como disse o ministro do Supremo, que isso vai cair, isso não vai se manter porque é um absurdo, é algo inconstitucional, mas a reação que a gente pode ter é justamente expor a nossa indignação pública e também favorecer esse tipo de produção. Agora sim é hora de as pessoas irem lá assistir no especial de Natal antes que seja retirado da Netflix. Será que já não foi, né? Não sei se foi retirado ainda, mas ir lá e assistir. Dar visibilidade àquilo que eles querem proibir. Dar visibilidade àquilo que eles querem censurar. E faço também isso com o meu livro com a Ilus de Carvalho também. Eles querem proibir que vocês leiam sobre o Laos de Carvalho. Vão lá e leiam, compartilhem, comprem o livro, divulguem. Porque desse modo vocês podem confrontar o obscurantismo, o fanatismo, o fundamentalismo, esse radicalismo religioso que vai transformar o Brasil. A gente está combatendo agora esse incêndio com pequenos extintores aqui, com baldes de água, mas isso vai piorar muito ainda, gente. Porque essas vertentes fanáticas cristãs no Brasil são as que mais crescem. São fundadas milhares de novas igrejas todos os anos no Brasil. Então é uma tendência que me parece imparável nesse momento. Então a gente tem que confrontar com o quanto a gente pode. E, sinceramente, eu acho que os esquetes do Porta dos Fundos pegam leve ainda. Se vocês compararem com outras produções críticas, sarcásticas de religiões pelo mundo, o Porta dos Fundos pega bem leve mesmo. O próprio South Park, o desenho South Park, tem alguns episódios bastante pesados em termos de crítica à religião, crítica à divindades, crítica ao fanatismo. Quando vocês vêm se criticando os mórmons, por exemplo, cara, eles são extremamente ácidos. E eu não vejo ninguém lá tentando derrubar o South Park, de não passar na televisão, de não ser veiculado. Principalmente porque nos Estados Unidos, em particular, a lei de liberdade de expressão é bastante ampla e você pode, inclusive, fazer coisas que seriam inconcebíveis em outros países. É até permissiva demais em certos aspectos porque realmente extrapola certos limites que seriam inaceitáveis. Mas, nesse caso em particular, você ter um desembargador cedendo a pressão do fanatismo, para mim, é um outro patamar agora que a gente atinge. E que, no final das contas, isso também reflete essa tendência global agora de crises democráticas, daquilo que se conhece como democracias liberais e o que tem surgido agora é aquilo que se denominou como democracias iliberais. Que é você ter a vontade da população, da plebe, da turba, enfurecida, com tochas na mão, e é a plebe que decide o que é legal, moral, o que deve ser feito. Então, se a plebe decide que é correto linchar publicamente comediantes, a plebe vai lá e faz isso. Inclusive, esse era um grande medo que havia quando se funda os Estados Unidos e os pais fundadores vão decidir quais são as regras legais, constitucionais para a região país. O medo que eles tinham de que você tivesse essa ditadura da plebe, essa ditadura da turba, enfurecida. E é nesse momento que entra o papel fundamental das instituições de proteger a legalidade, de proteger a constituição, de proteger direitos das pessoas. Direito de quem é cristão, mas também direito de quem não é cristão, de quem quer ir lá e assistir o Porta dos Fundos porque ou acredita naquilo e acha graça mesmo assim, ou quem não acredita naquilo e acha graça. Ou aquele que não acredita e não acha graça e não quer assistir também. Você tem essa escolha, você tem essa opção. Então, se você é um doutrinado fanático, não assista. Simples. Se você não gosta de livros com temática LGBT, vá na Bienal e não compre livros LGBT. Simples assim. E que alguém no judiciário, um desembargador, ceda a esses impulsos e a essa pressão popular da turba enfurecida é simplesmente assustador. Como eu disse, isso aponta a direção para onde vai o Brasil. Que eu já falei anteriormente aqui, que é um Irã fundamentalista cristão. Um Irã cristão. E vocês que pertencem a vertentes moderadas, vocês que pertencem a outras religiões não cristãs, vocês que são umbandistas, vocês que são budistas, vocês que são ateus também, que não têm religião, vocês se preocupem. Comece a se preocupar, porque o futuro é sombrio no Brasil. É uma vertente fundamentalista, anti-ciência, anti-direitos dos outros. Como disse o Bolsonaro durante a campanha eleitoral, sem essa historinha de Estado laico, é um Estado cristão, as minorias se curvem ou simplesmente desaparecem. E é essa a mentalidade que está vigorando agora e essa é a meta dos fundamentalistas religiosos. Vocês se curvem ou desapareçam. Vocês se adequem à visão que eles têm de moralidade, de comportamento, de religiosidade, ou desapareçam. Hoje a gente começa a entrar nos trilhos da racionalidade e do Estado democrático de direito, das leis. Ou eu nem consigo imaginar em quanto tempo isso vai descambar, de fato, para um Estado teocrático. Com um pastor liderando os rumos do Brasil. Eu vou deixar para vocês aqui o link da reportagem do Globo, para vocês lerem e conferirem a decisão do desembargador, que é deprimente, sinceramente, sim. E o que vocês pensam sobre isso agora? Sobre essa censura contra o Porta dos Fundos e contra outras produções culturais também, contra o meu livro, com a Luz de Carvalho, também sobre o Olavo. É algo recorrente, gente. É algo sistemático e que vai piorar. Esse é o fato. Vai piorar muito ainda antes de um dia eventualmente melhorar. E se a gente compara com o Irã, por exemplo, já são 40 anos de regime teocrático lá. Então pode ser que seja prolongado. Se entrar realmente nesse abismo agora, pode ser que leve muito tempo para sair depois. O que vocês pensam sobre isso? Deixem aqui no comentário, deixem o joinha, assine o canal, ajudem o NAPOIS e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau. Tchau.